Não posso me lembrar que meu amor parte Ai meu Deus, como eu fiquei Não quero mais sofrer Só em pensar de nunca mais você voltar pra mim Vem amenizar a dor que não tem fim Matar essa saudade que dói tanto assim Se você voltar eu sei Nunca mais serei tão triste Nunca mais eu chorarei Não posso me lembrar que meu amor parte Ai meu Deus, como eu fiquei Não quero mais sofrer Só em pensar de nunca mais você voltar pra mim Vem amenizar a dor que não tem fim Matar essa saudade que dói tanto assim Se você voltar eu sei Nunca mais serei tão triste Nunca mais eu chorarei Se você voltar eu sei Nunca mais serei tão triste Nunca mais eu chorarei Nunca mais eu chorarei Nunca mais eu chorarei Nunca mais eu chorarei Obrigado.